O homem é flagrado deixando uma cadela em um supermercado em Águas Claras e saindo logo depois. Falamos disso ontem, olha essa imagem. A Cajô esperou o dono por seis horas. Câmeras de segurança flagraram tudo. Rafael Cadengo, esse homem aí, já foi identificado, meu irmão? É com você. Olha, Fred, mais uma vez, boa tarde. Você ligado no Balanço Geral, o homem já foi identificado. A vigésima primeira delegacia de polícia que atende a região de Águas Claras vai ouvi-lo novamente. Ele já foi ouvido uma vez, santo ele quanto a companheira dele. Porque, claro, o tutor do animal, os tutores dessa cadela que foi deixada por mais de seis horas em um supermercado lá de Águas Claras, podem responder por maus-tratos aos animais, viu? É um crime que pode render de três meses a cinco anos de prisão. Eles vão ter que se explicar muito, tá? Principalmente esse homem. Porque ele deixou o cachorro amarrado, né? A cadela em um poste nesse mercado por volta das onze horas da noite de segunda-feira. E simplesmente fez compras, voltou ao próximo local, bem ao lado de onde estava o animal, e foi embora. A cadelinha ficou presa, pra você que tá em casa e tá entendendo essa história agora. Ela ficou amarrada por mais de seis horas, quase sete horas. Só na manhã de segunda-feira, que um barbeiro que trabalha nas proximidades desse mercado percebeu o animalzinho ali sozinho e falou, não, vou levar comigo. Vou levar comigo. Depois colocou lá numa pet shop lá ao lado, onde o cachorrinho se alimentou, foi cuidado. Aí, segundo a versão desse homem, do tutor da cadela, ele sofre de déficit de atenção, né? E aí ele chegou em casa, a mulher perguntou pra ele no dia seguinte, cadê, cadê a cadela, cadê a coleira? Aí ele se lembrou que tinha esquecido no mercado. É uma história que ele vai ter que provar, né, pra polícia, vai ter que falar muito exatamente o que aconteceu. Depois eles pegaram a cadelinha lá na pet shop onde ela estava, depois que o barbeiro recolheu ela do mercado. Mas como eu disse, né, Fred, é um crime que vai ser investigado pela polícia, rende prisão, sim, é algo muito sério. São vários casos que infelizmente aconteceram de maus-tratos no Distrito Federal no último ano. Então agora a polícia tá de olho e que sirva de exemplo. Se foi sem querer, que sirva de exemplo, porque as pessoas cobram, a justiça tá aí e tem lei pra isso, né?